Olá, o vídeo de hoje é mais um tutorial. O tutorial de hoje é como preparar a pele negra e fazer as correções, como afinamento de nariz e afinamento de rosto. É bem fácil, como vocês estão vendo, eu tô aqui de cara lavada e então se você quer aprender, ele continua a existir. O terceiro passo, eu começo aplicando o primer em todo o meu rosto. O primer, ele é pra tampar os poros, né? Pra maquiagem ficar mais uniforme e dar um efeito legal. Após aplicar o primer, eu aplico a base. A base, gente, ela tem que ser do tom da sua pele. Eu vou aplicar a base em todo o meu rosto. Vai ficar tudo melecado esse meio mesmo, mas aí você vem, espalha com o fio ou com o pincel de base, né? E aí vai uniformizar a sua pele. Eu vou aplicar mais uma camada. De leve. Segundo passo é o corretivo. Eu uso essa paleta aqui de base em corretivo. O corretivo na pele negra é a mesma coisa, sempre do mesmo tom da sua pele. Então, é esse aqui, né? Eu vou passar na olheira. Aqui do bolso. Aqui do bolso. Eu vou passar. Gente, eu vou ensinar os dois modos de você fazer as correções, né? Como um afinamento de nariz e de rosto. Eu vou vir com essa sombra aqui. Essa sombra. Pode enterrar. Eu vim com esse corretivo aqui, meio escuro, da paleta de base em corretivo. E vou fazer uma linha aqui no nariz. Vou fazer outra linha. De dois lados. Isso vai fazer com que os lados dêem profundidade e afinem o seu nariz. E agora eu vou vir com um corretivo mais claro. Um pouquinho mais claro que eu tô na minha pele. Vou depositar aqui no meio. Nesse ossinho aqui. Com isso eu vou iluminar ao meio e escurecer os lados. Com isso vai dar um perfeito de profundidade. O nariz vai ficar firme. Quanto afirma do rosto. Eu vou vir com aquela corretivo mais escuro. E vou passar aqui para a ajuda na opção. Fazendo uma marcação. Uma marcação da linha. A mesma coisa eu faço do outro lado. E acima, na minha maçã, eu vou vir com um corretivo mais claro. Eu vou fazer três pinguinhos assim, por cima. Agora eu vou vir com a esponjinha. Essa daqui é 360 graus. Ela vem com essa pontinha aqui. Tipo um lápezinho. Então eu vou vir e vou espalhar. Que é o meu corretivo. Espero que eu não esteja ficando confuso. Para vocês. Mas o resultado é bem legal. Não, vocês vão ver. Viram que no nariz já deu. Já está dando um pouco de diferença. Agora eu vou aplicar o pó. Não, sempre. As pés negras assim. Não tem nada de diferencinha. A cor, o tom. É sempre tudo do mesmo tom da sua pele. Eu vou vir com o cancela. Eu vou te desculpar por lá. Essa é uma das formas de você usar a técnica. A outra técnica é você usar uma sombra ou um pó de contorno marrom para você fazer. Eu vou usar os dois modos para que fique claro para vocês verem como que é. Eu vou usar um outro pó. Um pouquinho mais escuro de som da matéria. Esse aqui, olha. Está até acabadinho. Vou vir com um pincel. Esse aqui é um pincelzinho, assim, ó. Fofinho de corte reto. Que vem na maioria desses pincelzinhos de pincel. Garotinho. Vou vir. Vou depositá-lo aqui. Na mesma forma que eu fiz com o corretivo. De dois lados. Mesma coisa que eu faço no meu mesmo. E aí Feito isso, eu vou agora fazer a correção da sobrancelha. Porque na maquiagem é muito importante, gente. Vou vinciar com um suspendinho. Que também vem com ele dos kits de pincéis. Vou vinciar com um duo de sombra. De duas sombras. De sombra assim mesmo. Esse aqui é da Dylance. Vou vinciar com um pincel. Chapragem. E vou depositá-lo. Meio que está difícil de abrir aqui. Vou vinciar com essa sombra mais clara. E vou pincel a espalha. Vou vinciar com um pincel novamente. E vou tirar o excesso. Gente, minha pele já está pronta. Mas vamos nos completar. Também complemento. Porque eu só saia com a pele bem feita. É bonito. Mas assim, você ter um chão a mais. Como um blush. E o meu pai muito bem também, né? Então, vamos lá. Eu vou passar o blush. Eu vou usar esse meu blush da Vult. Aqui, garandinha. E vou usar o pincel da blush. Esse aqui. Aqui. Por cima daquele contorno que nós fizemos. Até porque é para poder realçar as maçãs e definir aquele contorno. Eu vou usar um pós-iluminador. Esse aqui. Da cola. Vou vir com o mesmo pincel. Vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. O que vai fazer realçar a minha sobrancelha. Vou vir com o pincel. Pouquinho, de corte reto. Não é esse aqui não, gente. Espera só um minuto que eu estou procurando. Esse aqui. Achei. Esse aqui. De corte reto um pouquinho, né? E vou passar uma dor. Abaixo da minha sobrancelha. Quanto aos olhos. Eu vou usar o rímel da Super Shop. Então, levantar um pouco o olhar. Não sei se vocês são como eu, mas eu acho que o Lima faz toda a diferença. Rima tudo. Boca. Eu vou usar o meu patrônio da frente e boca. Da vó, não sempre. Pronto. A maquiagem de hoje foi essa. Foi, assim, um básico de como se preparar a pele negra. Se há dúvidas em muitas pessoas. Eu acho que deu um pouco pra tirar dúvida. Se não deu, gente, podem falar. Queria também dizer que essa maquiagem foi um especial pro blog Glóis Dourado. Sou parceira da Paula Araújo. Um beijo, Paula. E se gostarem, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. E não esqueçam de visitar o blog. Obrigado. Obrigado.